Atirador invade escola na Rússia e deixa mortos e feridos. Sete estudantes, uma professora e uma funcionária morreram na invasão. Ambulâncias levaram 18 alunos e 3 adultos feridos para o hospital, alguns em estado grave. A polícia prendeu o assassino. De 19 anos. Sete estudantes, uma professora e uma funcionária morreram na invasão de uma escola por um atirador na cidade russa de Kazan. O cordão juntou todos na mesma agonia, o que todos viam de longe era uma escola virada ao avesso. A invasão do atirador de 19 anos fez alunos pularem da janela, a TV estatal russa afirma que dois morreram na queda. Os parentes também ficaram sabendo que professores gritaram para todo mundo trancar as portas, mas o ex-aluno conseguiu matar estudantes na faixa dos 14 anos e ao menos duas funcionárias da escola. Agências de notícias da Rússia disseram que uma das vítimas era uma professora de inglês de 25 anos e que Elvira Ignatyeva morreu tentando proteger um dos alunos. A polícia prendeu o assassino, mas não divulgou o nome dele. Ambulâncias levaram 18 alunos e três adultos feridos para o hospital, alguns em estado grave. Ainda não está claro o que motivou o crime. Os investigadores acham que o assassino agiu sozinho. Ele tinha recebido licença para usar uma espingarda semiautomática. O presidente da Rússia falou em necessidade urgente de restringir a posse de armas de fogo, Vladimir Putin ordenou ao chefe da Guarda Nacional regulamentos mais rígidos sobre os tipos de armas que a população civil possa ter.